Opa, estamos de volta e essa semana tem mais exclusividade. Você tem um time de futebol que bate aquela bola toda semana? O uniforme do seu time tá bem velhinho ou não tem uniforme nenhum? Então, ó, você pode participar do nosso concurso cultural Ano Novo Uniforme Novo. Nós do Donos da Bola e a Stamp New vão presentear a sua equipe com um jogo completo de uniformes exclusivos. São 20 kits personalizados com camisa, o calção e também o meião, com o nome de jogador, o número da camisa, o distintivo do seu time. E vai ser incrível, você não acha? Então, ó, pra participar é muito simples. Acesse o nosso facebook.com.br os donos da Bola Vale. Aí é o seguinte, tem o post lá certinho, você vai preencher a ficha de inscrição e responder a pergunta Por que o seu time merece ganhar uniformes novos em 2018? É simples, né? O dono da resposta mais criativa, segundo o nosso júri, vai ganhar um jogo completíssimo de uniformes personalizados. Lembrando que podem participar times com atletas de qualquer idade e qualquer modalidade esportiva, não precisa ser só o futebol, tá bom? Porém, a equipe não pode ser profissional, tá certo? Consulte o regulamento também no nosso facebook. Tá esperando o quê? Ano Novo Uniforme Novo pro seu time. Participe e boa sorte e um abraço bem grande pra equipe da Stampinil e o Wagner Grilo. Um abraço pra você. Obrigada aí pela parceria, tá certo? Seguinte, galera, a partir de hoje começam as reformas necessárias no estádio Stavros Papadopoulos para que o Jacareí Atlético Clube apresente os cinco laudos Antônio Carmo obrigatórios e consiga aí a desinterdição do local junto à Federação Paulista de Futebol para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão ainda deste ano. O estádio agora é administrado pelo próprio time e o presidente Flávio Carlotto buscou parcerias para que essa reforma pudesse acontecer. Antônio Carmo, se não me engano, essas imagens que nós estamos vendo aí são de 2014 que o São José Esporte Clube disputou lá. Acho que foi a última disputa profissional dentro do estádio, né? Foi a última vez que o estádio recebeu algum jogo. Em 2014 o estádio Martins Pereira, Andrés, passou por aquela reformulação grande que tem agora, né? Por causa do Mundial. Por causa do Mundial. E aí o São José então mandou os seus jogos lá no estádio Estávulos para o Papadopoulos. E depois o estádio acabou sendo interditado e o Jacareí que jogava a Segunda Divisão teve que jogar em Taubaté. Sim. Porque o estádio foi interditado pela Federação porque está em petição de... Olha que chute horroroso ali. Quem foi aquele rapaz? Meu Deus! Não dá nem que já está jogando mais, né? Já deve estar trabalhando em outra atividade. Essa é só mais uma questão que o Jacareí vai ter que resolver, não é, cara? Então, porque é o seguinte, Andressa, eu não sei. Quem passa ali pela Estada Velha Rio-São Paulo e olha à direita, vê o estádio, vê o estádio e o estádio abandona que está aquela situação lá. Então, arquibancada querendo cair, gramado horroroso, tem que ter esses laudos todos que você falou. Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, tudo aquilo que a Federação Paulista pede, solicita para que haja uma liberação completa. Então, realmente o Jacareí vai ter muito trabalho. Não sei se a prefeitura vai dar um apoio ou não para poder ter o estádio em ordem para poder voltar a jogar ele, que já está fora do Campeonato Paulista, da Bezinha, já há um bom tempo, né? Tomara que volte, é legal. Exatamente. O Jacareí tem uma tradição bacana no Cebola. A gente precisa do Jacareí e de volta, não é, Carlos? Sim. Tomara que consiga voltar esse ano. Tá certo. Alô, um alô aqui para a nossa galera no nosso Facebook, o Marcos Rocha Nogueira, a galera torcendo para o Burrinho. Hoje é Taubaté diante do Palmeiras na Copinha Amanhã, os resultados aqui no nosso programa. Amanhã a gente vê tudo aqui. Exatamente. Tchau, Antônio Carlos. Boa semana. Tchau, chega. Chega, tchau. Outro tempinho feio, né? Tchau. Tchau.